Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um tutorial de maquiagem pra vocês, que é uma maquiagem ao mesmo tempo nude, ao mesmo tempo com cores neutras e uma maquiagem ao mesmo tempo dramática. Com um delineado marcante, enfim. Eu escolhi essa maquiagem, na verdade, porque eu fiz um get ready for me, esse é o homem comigo pra balada, faz acho que sei lá, umas duas semanas e gira muito pra fazer maquiagem que eu fiz pra balada, então assim, eu adaptei a maquiagem que eu tinha feito com essa, porque eu achei que essa ficou melhor do que a outra, eu usei, essa foi pouquíssima coisa que eu adaptei, tá? E é uma maquiagem super versátil pra você usar na noite, numa festa, num encontro, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, gente, que vocês possam aproveitar essa maquiagem pra usar aí em qualquer ocasião. E é isso, vamos lá emprestar a real. Vou pegar esse meu Criber da Amber Decay, tá, pra ver. Até aqui em cima, ó. Vou pegar uma fitinha assim, ó. Essa aqui é fita crepe mesmo, tá, gente? Eu vou colar aqui em diagonal do meu olho. E eu tô realmente viciada nessas fitinhas, porque a maquiagem fica maravilhosa. Adoro. Agora com a boleta Naked 2, eu vou pegar essa sombra marrom aqui, ó, chamada Tears, com o pincel de esfumar, eu vou passar no meu côncavo. É, eu não peguei pouquinha a sombra não, tá, gente? Eu vou depois clicar novamente na sombra. Tá filmando? Será que eu não sei? Tá. Ai, escuta, imagina se eu tivesse filmado. Ó, peguei mais produto. E vou aplicar aqui. Eu quero essa sombra bem escura. Ele é um marrom rocheado, sabe? Só que eu não quero que ela fique muito clara, porque a maquiagem já é neutra, então... Ó. Assim, ó. Agora a gente vai dar aquela base que esfumar dessa parte aqui, bastante, tá? Esfumei, agora eu vou voltar com a mesma paletinha da Naked 2 e vou pegar essa sombra pretinha aqui, ó, ela chama Blackout, com um pincelzinho, é um pincelzinho enchatadinho assim, ó. É, eu vou aplicar somente no canto externo, vocês sabem que eu adoro fazer o cantinho externo aqui de preto. Dá um escudinho. Ó. Gente, é uma maquiagem super fácil de fazer, assim, sabe? Se não sabe o que fazer, faz uma maquiagem dessa que eu tenho certeza que vai arrasar. Olha, super fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Ó, só aqui mesmo, né? Bem no cantinho do olho, assim, sabe? E não tem problema com ela ficar desuniforme, que depois a gente vai esfumar isso aí. Na mesma paletinha da Naked, eu vou pegar essa sombra aqui, chamada YBK, ó. Ela é linda, gente, ela é maravilhosa. Eu não sei que cor que é essa, deixa eu ver. Ó, ela é um marrom, assim, com cobre. É uma cor maravilhosa. Como tem certeza de aplicar, eu vou pegar ela e vou aplicar aqui, ó, só da metade do olho, ó. Na verdade, o dourado aqui, ó, ele vai fazer só o canto interno, tá? Então, a gente vai pegar só um pouquinho, vai arriscar, vai passar um pouquinho do preto, mas também não vai cobrir toda a pauta, porque ele não vai cobrir todo o preto, entendeu? Só no meio, assim mesmo, só no centro do olho. Ele vai dar uma enganada incrível essa cor. Ó, você pode dar leves batidinhas com um pincelzinho bem leve, tá vendo? Bem leve. Agora, na mesma paleta, eu vou pegar essa sombra maravilhosa, ela chama Half Baked. É um dourado, gente, incrível. Gente, é um dourado mais lindo que eu já vi na minha vida, tô falando sério. E vou passar no canto interno, tá? Lembrando que, se você não tem essa paleta, gente, você pode fazer com qualquer outra, aplicando um bom fixador de sombras, enfim, você pode fazer com qualquer outra paleta, ó. E eu apliquei aqui embaixo também, ó, vocês conseguem enxergar? Aqui é um pouquinho embaixo e em cima. Se você preferir aplicar com o dedo, também pode ser, ó. Tá vendo? Ele vai dar um degradê, uma cor mais clara, puxada por um cobre preto e marrom, combinando com a cor de baixo. Eu vou pegar só no dedinho, mais um pouquinho, só vou, só, só aplicar assim, bem leve, só depositar a sombra mesmo, assim, tá vendo? Vai ficar assim. Agora eu vou pegar o pincelzinho de esfumar, esse aqui é o meu 286, esse da MAC, meu queridíssimo, não é nem mais queridinho aqui, é queridíssimo, porque eu não largo esse pincel. É que, na verdade, eu tenho ele, assim, de bom mesmo, assim, que eu ame, sabe? Então, vai ser, vou remover todos os riscos aqui, a gente vai esfumar toda essa região. Pronto. Gente, super fácil, maquiagem. Caiu sombra aqui, mas daqui a pouquinho eu vou remover, tá? Da mesma paleta eu vou pegar essa sombra aqui, ó, chamada Puricol. É uma sombra cintilante, um branco cintilante maravilhoso. E eu vou aplicar aqui embaixo da minha sobrancelha, ó, tá vendo? Só pra gente dar uma iluminada. E ao mesmo tempo vou espalhar essa sombra pra ela não ficar marcada, tá? Meio que esfumar aqui embaixo, assim. Porque aí é tão pigmentada que ela fixa, entendeu? Você tem que dar uma espalhadinha, pra você não passar nada na cara e ela ficar marcada. Ó, tá? Agora vamos pra parte mais legal da maquiagem, que é o nosso delineado marcante, tá? E aí pra delinear meu olho eu vou usar esse delineador Black Track. Aqui, ó, da MAC. Gente, é o melhor delineador pra mim que eu já usei. Com um pincel azul bem fininho, gente. Eu adoro delinear meus olhos com um pincel bem fininho. Eu vou pegar produto e vou delinear meu olho. Não precisa ser um delineado grosso, tá? Pode ser nem... Aliás, não precisa ser fino, tá? Pode ser grosso mesmo. Tem que ser marcante. Aqui, ó, gente, no canto interno. Eu vou puxar. Vou dar uma puxadinha pra dentro, sabe? Pra poder alongar mais o olho e deixar ele mais gatinho. Assim. E aqui já uno aqui embaixo. Ele vai ficar bem gatinho, tá vendo? Olha como a minha pele tá suja, gente, de sombra. Já conserto. Só vou dar uma retocada aqui. E é isso, tá? Ele vai ficar um delineado bem marcado, bem puxadinho. Agora eu só vou terminar aqui o meu delineado na parte de baixo, ó. Só contonei, eu finalizei o olho aqui com o pigmento. Eu vou pegar o meu lápis. Esse aqui é o Smolter, da MAC. Eu vou passar na minha linha d'água. Tá vendo, ó, quando a gente já tá passando aqui, ele já tá meio que completando esse espaço. Vai ficar mais pretão ainda. Com o pincel achatadinho, eu vou pegar a atenção da Blackout, da Naked 2. Ele é bem achatadinho assim, ó. Tá vendo? E eu vou passar aqui embaixo da minha linha d'água. Pra reforçar mais o pretão. Na verdade, gente, eu queria um olho neutro em cima e mais dramático embaixo, sabe? Eu adoro essa mistura de neutro com dramático. Eu acho lindo, sabe? Uma coisa que você fecha os olhos e tá numa coisa mais neutra. Porque quando você abre, tem aquele olhar fatal, matei, sabe? Adoro. Matei não, matei é bora, Deus me livre. Mas, sabe? Vocês me entendem, né? Começar a dar os exemplos que eu dou, gente... Perdição. Agora, eu usei essa base aqui pra embe-mousse da Maybelline, ó. Eu vou passar ela aqui embaixo, que sujou. Pra poder finalizar essa make, tá? Lembrando que eu não passei nada de blush, nada, então. Só o contorno, beleza? Não tem que usar os meus dedos, mas todos são sujos. Então, sabe o que eu tenho aqui do lado? Eu tenho um pote assim, ó. Eu limpo, eu uso... São leisinhos umedecidos que eu uso pra limpar a patinha da Marie. Quando ela passeia, né? Na volta. Então, eu tô usando ele pra limpar minhas mãos, que são ótimos, gente. Ai, eu odeio ficar com um monte de maquiagem assim, mas ninguém tem que ter. Porque eu vou tocando a minha pele e ele vai sujando. E aí, é horrível. Aí, ó. Já enxurei aqui na minha calça do pijão. Então, beleza. Só pra... Arrumar aqui a base. Eu vou pegar essa minha máscara da Etienne C de cílios... O meu rim, não é? De cílios, enfim. E vou passar, porque a gente vai aplicar os cílios postiços, né? Afinal, essa make, gente, não poderia deixar de passar os meus... Aplicar os meus cílios postiços. Passar um pouquinho aqui embaixo. Assim, tá vendo? Então, agora eu vou aplicar... Acho que eu não queria, não falei, né? Porque eu botei a forma. Então, agora eu vou aplicar nos cílios postiços e já volto. Apliquei. Agora eu vou voltar com a minha máscara da Etienne C. E... Aplicar só por cima, só um pouquinho. Agora, quando a gente finalizar o look, eu vou aplicar esse meu... É o Bronzer Mineralize Skin Finish da MAC. Que eu amo. Demas. Acho que é uma cor maravilhosa e ele já tem brilho, então... Vou aplicar esse meu... É... Como fala? Iluminador. Ele chama Luna da MAC. Com o dedinho mesmo, vou aplicar aqui em cima. Só pra dar uma iluminada. E pra finalizar, é óbvio que eu não poderia deixar de passar o meu Ruby Woo da MAC. É maravilhoso, eu amo demais esse batom, gente. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pra poder concentrar esses borrões que ficam, eu pego um pouquinho da saliva e passo no contornete pra limpar. Se vocês não ligarem, vocês podem pegar o corretivo, tá? E essa, meus amores, foi a maquiagem de hoje, tá? Uma maquiagem bem neutra, com delineado marcante e dramático embaixo, tá? Você pode usar aí do batom que você quer, eu optei pra ser vermelho, porque eu acho que combinou com o look, tá? E é isso. Se vocês quiserem deixar a sugestão de vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou responder, tá? E posso fazer pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, que vocês possam aproveitar aí a sua noite, na sua balada amanhã, na sua festa. E é isso. Se você gostou do meu vídeo, dê um joinha pra mim. E se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, tá bom, meus amores? Me beijo, gente, no coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!